A porradaria de Hilltop está prestes a começar, meu jovem. Mano do céu, mano do céu, Morningstar, o episódio 11 da décima temporada de The Walking Dead está se aproximando, é nesse fim de semana. E o negócio vai esquentar muito agora, mas vai esquentar muito. A gente teve um episódio 9 muito bacana, um episódio 10 muito bacana, e agora a gente vai ter um episódio 11, que promete talvez ser melhor ainda, meu consagrado. Porque é o seguinte, cara, Hilltop, a galera está toda em Hilltop ali, né, pelo menos os personagens que mais importam nesse rolê. Todo mundo se reunindo ali, né, o pessoal, tudo que estava na caverna está lá em Hilltop. Jujitsu está lá em Hilltop, a Gama vai estar lá em Hilltop, a Rosita vai estar lá em Hilltop. Tem Ezequiel, tem Jerry, tem Aaron, tem galera tudo lá em Hilltop, meu querido. Está todo mundo junto lá em Hilltop, e em contrapartida, os sussurradores estão se aproximando. Num ataque iminente, meu querido. Eles estão chegando, eles estão indo pra lá, e vai ter guerra, meu querido. Agora é guerra, não tem como, não tem como. Vai ser guerra, e talvez, talvez, só talvez, a gente tenha a entrega de uma cena de conflito nessa série, cara. Enfim, meus amigos, talvez teremos uma cena de conflito nessa série, sabe, conflito de guerra mesmo. Porque na Guerra dos Salvadores, que durou 16 fucking episódios, a gente não teve um momento sequer onde a gente falava que, é, isso aqui é uma guerra, isso aqui é uma batalha, meus queridos. Não teve isso, no conflito lá dos salvadores, no All World War. A não ser aquela batalha meia boca lá de Hilltop, lá no episódio 3, mas só que é uma batalha meia boca, cara. Aqui, meus amigos, aqui eu acho que eles vão fazer jus, e vamos ter uma batalha foda. Mas, calma lá, meu amigo, calma lá, que talvez, só talvez também, não seja nesse episódio que a porradaria vai acontecer de fato. Provavelmente ela vai começar nesse episódio, e vai ter aquele gancho fé da puta no meio, sabe, sabe aquele gancho, deixa a gente doido, pois é, vai ter aquele gancho no meio, e aí, espera o próximo episódio, cara. Creio que o grande episódio de batalha em Hilltop vai ser o episódio 12, que talvez seja um dos episódios mais caros da temporada e tudo mais. Esse episódio 11, cara, me parece que vai ser só uma preparação, só uma preparação pra todos os acontecimentos e o início de toda a guerra lá. Por que tá com cara disso? A gente tem ali sussurradores se preparando, tem uma sneak peek que mostra isso exatamente. A gente tem o pessoal de Hilltop se preparando, e ao que parece vai ser aquele episódio de expectativa, aquela calmaria antes da tempestade, aquela tensão de que, cara, a gente tá prestes a entrar numa guerra, a gente tá prestes a entrar num conflito, a gente tá muito fodidão, cara, a gente tá muito fodidão. Então nesse episódio a gente vai acompanhar os preparativos pra tudo isso. A gente começa a promo com o Daryl e a Lidia chegando ali de Hilltop de motoca véia. Inclusive, cadê o nosso Deus melhor personagem dessa série e nosso querido cachorro chamado cachorro? Eu não vejo ele desde que essa segunda metade da temporada começou. Isso aqui é preocupante, meu amigo. Onde é que colocaram o nosso cachorro chamado cachorro? Eu gostaria de saber. Estão conspirando contra o nosso cachorro? Estão tirando o tempo de tela dele. Isso aí é inadmissível. E parece que os caras estão procurando pela Connie e pela Magna ainda, né? Porém, eles não podem ir muito longe porque as estradas estão bloqueadas ou algo assim. A gente vê o Daryl comentando a respeito disso. O Luke fala que eles têm que achar elas, mas que eles não puderam ir muito longe. E aí mostra a estrada bloqueada e tal. Eu acho que os foradores fizeram ali um cerco nas estradas, pelo menos, pra impedir que veículo, né? As carroças, a motoca do Daryl possam ir muito longe. Pra que eles consigam concentrar o máximo de pessoas ali em Hilltop pra exterminar Hilltop. E depois, exterminar Alexandria. Então, basicamente, a galera vai ficar confinada ali. Não vai ser muito difícil eles descobrirem que o ataque tá vindo. Eles têm a Lídia, que conhece a estratégia deles. Eles têm o Daryl, que tava há um dia atrás se matando ali com a Alpha, né? O bicho caiu na porrada com a Alpha, literalmente. Então, tipo, os caras sabem. Os caras sabem que tá vindo. Os caras sabem que tá vindo. Então, uma coisa muito interessante desse episódio vai ser o nível de tensão dele. Imagina só a galera tensa, esperando o negócio chegar. Aquela ansiedade. E você, como público, obviamente, vai estar mais ansioso ainda pra isso. O pessoal se preparando. A Carol olhando os quadros ali dos finados. O Daryl ali, em frente aos túmulos, pensativo e preocupado pra caramba. Olha essa cara de preocupado dele. Ele está muito preocupado, definitivamente, meu querido. As estratégias, a galera erguendo aquela cerca que a gente vê lá no final da promo. Que tá contendo os zumbis. Uma cerca erguida de última hora. A galera vai tá trabalhando duro nesse episódio aí. E a Alpha, você pode ter certeza que não vai atacar com toda a Horda. A Alpha sabe o tamanho. O tamanho da pirra que eles têm. Ela não vai querer atacar com a Horda inteira. Ela vai atacar com a parte bem pequenininha da Horda apenas. E, no caso, já é uma parte grande. Eu espero que seja uma parte grande, pelo menos. Eu quero ver uma Horda, né, sabe? E, ao que parece, a estratégia dos cabras é botar fogo no rio topão, mano. É botar fogo em rio top. Isso acontece nas HQs. Botam fogo em rio top. Inclusive, o ataque começa, sim. É um ataque surpresa nas HQs. E já acontece lá no finalzinho da guerra, praticamente. É um ataque bem rápido nas HQs. Mas bem foda também. Porque já começa com a chuva de flechas parando ali a propriedade de rio top. Botando fogo em tudo. Porque, como vocês sabem, rio top é majoritariamente feita de madeira. O trem ali queima, mano. O trem ali queima. E tudo leva a que que isso vai acontecer mesmo. Porque a gente tem take de promo. Os caras atirando flechas de fogo. Na sneak peek dos primeiros minutos do episódio, a gente tem o Beta e os sussurradores tirando, aparentemente, uma seiva de uma árvore. Que talvez possa ser usada ali, na hora do conflito, como um líquido inflamável. Pra botar fogo nas flechas. Essa é a minha teoria pra essa seiva que eles estão retirando das árvores ali. Inclusive, achei bem interessante eles usarem esse recurso pra botar fogo nas flechas. E eles terem mostrado o recurso que eles estão usando pra botar fogo nas flechas. Isso aí é interessante. Em contrapartida, a gente vai ter Niga no meio do ataque, né? No meio do ataque e do lado errado da coisa. Acho que ele não vai se rebelar. Acho que ele não vai fazer nada. Mas vai ser o cúmulo do desconforto pra ele. A gente vê, só nesse sneak peek que mostra ali, a preparação dos sussurradores pra guerra. Que ele tá muito desconfortável já de estar no meio dos sussurradores. Mas muito desconfortável mesmo. A gente vê a cara dele quando ele tem ali que punir a alfa com aquele esquema lá do galinho. Que ele tá achando bem doentio já esse negócio. Eu sei que ele diz que ele adora a coisa doentia. Mas não nível sussurrador, né meu querido. É doentio, tipo, o problema mental mesmo. A questão dos sussurradores. E aí ele é obrigado a bater de vara na alfa ali. E aí ele já fica assim, eita porra. Isso aqui tá errado. A cara que ele faz é tipo, eu não devia estar aqui, não é mesmo? E aí depois a alfa pune ele. E aí é muito engraçado que a alfa dá a primeira chabuletada ali no pulso dele. E ele dá uma risada, mano. Ele dá aquela risada. Como Jeffrey Dean Morgan é foda pra dar com pau. Ele consegue entregar na risada dele o sentimento. Que é aquele sentimento de, puta que pariu minha filha. Eu vou te arrebentar. Eu vou te arrebentar. Olha aqui, que porra é essa, meu querido. O que você tá fazendo aqui, meu jovem? Você tá me batendo um dogoçante isso aqui. Tudo isso numa risada, é claro. A gente também vê que ele ganhou a máscarazinha dele. Eu queria que ele tivesse uma ceninha mostrando o ganho da máscara dele, sabe? Parece uma máscara bem interessante, meus amigos. Porque ela é uma máscara coringa, meu jovem. É uma máscara do coringa. Tem um sorrisinho ali, do lado da boca. Que pode muito bem ter sido feito pelo próprio Negan. Pra deixar um negócio mais cool. Ele é o tipo de pessoa que se importa com isso. Você pode ver que todas as imagens que mostrou do Negan de máscara. Lá na boca da máscara tem ali os cortezinhos igual coringa, cara. Fazendo um sorrisinho. O que combina muito com o Negan Pailhação. Eu gostei de ver. Achei interessantíssimo. E a gente vê ali os sussurradores no final dessa sneak peek. Indo pro combate, cara. Indo pro combate juntamente com a horda deles. A câmera não fica aberta. Claro, os caras estão economizando figurantes ali naquele momento. Como eles estão fazendo isso a temporada inteira. Pra poder gastar tudo no episódio da luta. Mas a gente nota que eles estão ali andando. Marchando pra guerra. Com uma horda. Aí a gente vê o Beta. Proferindo ali o ditado dos sussurradores, né. O slogan dos caras, né. We are the end of the world. We take them all. E o resto dos sussurradores fazendo um coro a ele, meu querido. Mas eu fiquei, foi muito empolgado com isso aqui. Eu fiquei muito empolgado. Todo mundo falando. É como se fosse um grito de guerra silencioso, cara. Um grito de guerra que não passa de um sussurro. Mas um sussurro ensurdecedor. Enquanto os zumbis, né. Os infectados ali em redor. Tentam imitar esse grito de guerra com seus grunhidos de morte. Marcha, eu achei muito interessante. E aí, mais à frente tá Alpha entrando no coro do negócio. E mais à frente tá o Negan. Pensando, marcha. Eu não acredito que eu estou aqui, meu querido. Eu não acredito que isso tá acontecendo aqui. Os caras tão vindo. E os caras vão chegar em Rio Top. E o pau vai quebrar bonito. Já em Rio Top, a gente, até o Atalak chegar lá. Vamos ter um episódio mais de desenvolvimento de personagem. Preparação, como eu disse antes. Talvez tenhamos mais cenas do Eugine. Ali, contactando a Stephanie daquela comunidade lá do Império. Porque a última vez que isso aconteceu foi lá no episódio 6. E o tempo passou muito de lá pra cá. Então, ele deve ter mantido já contato com ela durante vários dias. E a gente vai descobrir isso nesse próximo episódio. Talvez os caras já estejam bem mais íntimos aqui nesse momento. Essa é a hora de pegar os personagens que estão ali nessa guerra, nesse conflito. E desenvolver eles, sabe? Botar uma carga emocional grande em cada um deles. A máxima que você conseguir pra gente se importar com aquela galera toda. Mais do que a gente já se importa. E aí sim, você começa o conflito. Você começa essa porradaria. Mas começa com um gol de gás, meu querido. Morning Star é o nome do episódio. E também, ao que parece, vai ser o nome da nova arma do Daryl. Essa bolinha de espinha aqui, meu querido. Ligado num pauzinho por uma corrente. A gente vê ele manuseando essa bolinha de ferro. Nos zumbis ali da cerca. E vai ser foda, cara. Vai ser foda ver ele usando essa arma. Vai ser foda demais, meu querido. Eu acho que esse episódio vai terminar, sim. Com a galera começando a tacar flecha de fogo em Hilltop. E o negócio começando a pegar fogo. E aí vai terminar o episódio. E no episódio que vem. Que é o episódio 12. Mas que era pra ser o episódio 13. Eles trocaram as ordens ali. Provavelmente, porque eles estavam prevendo que ia dar merda. Porque o episódio 12 era pra ser o episódio de despedida da Michonne. E aí ele foi trocado pro episódio 13. Foi jogado pro episódio 13. E o episódio 13 virou o episódio 12. Se eles fizeram isso, essa troca de episódios. É porque não vai influenciar muito na lógica da progressão da temporada. Então o episódio 12 era pra ser um episódio núcleo da Michonne. Imagine a merda você tá saindo do início do conflito de Hilltop. E por lá por um episódio de núcleo. Direto assim. O episódio de despedida da Michonne. Mesmo que é um episódio importante de despedida da Michonne. O último episódio da Michonne. É um episódio de núcleo. Não vai rolar, cara. Ia quebrar muito a expectativa. Ainda bem que eles decidiram colocar o episódio 12 pra ser o episódio 13. E o episódio 13 pra ser o episódio 12. Provavelmente o episódio 13 que virou o episódio 12. E isso tá ficando confuso. É o episódio da batalha de Hilltop. Acho que os sussurradores vão ganhar essa. Vai ser Hilltop em chamas. Vai ser Judite lá dentro de Hilltop. Provavelmente pegando a trama do Cole nesse momento das HQs. Onde ele entra na casa Barrington e tenta salvar todo mundo. As crianças, o pessoal. E ele acaba quase morrendo ali no meio do incêndio. Tomara que eles adaptem essa trama pro Juditão, né, meu querido. Tomara que ele... Meu Deus do céu. Mas isso aí já é episódio 12, meus queridos. Episódio 12. As minhas apostas pro episódio 11, porém, são essas. Eu acho que vai ser exatamente isso que vai acontecer aí. E você, meu querido? O que você acha que vai acontecer nesse episódio 11? Morning Star. Comente aqui embaixo, na área dos comentários. Deixe um like no vídeo pra ir pro seu anelio, pra internet, pro mundo da fora. Pra que mais pessoas tenham acesso ao mesmo. Ative o sininho das notificações. Se inscreva no canal. Caso seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo aqui. Aqui nós cobriu uns Walking Dead de caba-rabo, meu querido. A gente tem vídeo. A gente tá cobrindo a série. A gente tem outros vídeos interessantes aí. Entra no canal e começa a zapear. Segue aí a tela final aí. Que tem algumas sugestões de vídeos pro senhor. Segue aí assistindo os vídeos em accent, meu querido. Vamos lá que eu estou ansioso. Foi início desse próximo episódio aí. O negócio esquentou. O negócio esquentou. E a porrada vai começar em breve. Muito obrigado por ter assistido até aqui, pessoal. Muito obrigado por toda a audiência. Mesmo assim, até mais. E falou, menininho. Ninho. Ninho.